Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu tô com saudade de comer um pãozinho de frigideira, que a minha mãe sempre gosta de fazer aqui na cozinha, porque é um pão prático, rápido, fácil de fazer. Eu fiquei com saudade. E vocês também, porque eu vejo vários comentários falando aí Ah, cadê a Lene? Onde que tá a Lene? Ih, quem vai fazer esse pãozinho não sou eu. Vai ser mamãe! Só que ele esqueceu de falar barato. É fácil, simples, rápido e barato. Barato também. Com tudo que você tem em casa. E eu também já estava com saudade desse pãozinho. Cadê a Lene, gente? A Lene tá aqui, Lene chegou. Então, bora pra receita. E a nossa receitinha de hoje vai ser um pãozinho. Vamos lá? Vamos pra receita? E pra começar a receita, vamos colocar aqui um ovo na nossa tigelinha. Vamos dar aquela batidinha. Olha isso aqui. Eu adquiri, trouxe de lá, trouxe de fora. Ó, e forte. Vamos testar ele hoje. Ó. Olha o barulho, como é que tá até diferente aí. Ó, e por ele ser pesadinho, ó, já está batido. Aqui nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Não vamos exagerar. Nada de exagero no sal. É, mas você falou que se trouxe esse fluê de algum lugar, você trouxe de onde? Onde você estava, mãe? Eu estava no Havaí, gente. Hum, olha a blusa dela, gente. Olha a blusa dela, Havaí. Ó, aqui isso. Ó, Havaí, basquetebol. Eu não tenho só o Arthur, eu tenho outro filho. Então eu fui visitar, fui na graduação do meu outro filho. Por isso que eu fiquei ausente. Pronto, misturamos o sal aqui. E aqui agora, nós vamos colocar uma colherzinha de sobremesa de óleo. Misturamos. É muito fácil, tá? Vamos usar o amido de milho. Uma colher de sopa cheia de amido de milho. E vamos usar meia colher de sopa de tapioca. Tapioca pronta. Aquela tapioca úmida. A goma de tapioca. Goma de tapioca. Vamos misturar. E eu quero saber de vocês como que o Arthur se saiu na cozinha. Ele se saiu bem? Fez as coisas direitinho? Ah, eu acho que eu fiz, hein? E eu vou continuar. Vou continuar. Isso aí. Cuidaram, trataram. Quer dizer, tratou. Vocês direito. Ele fez isso. Foi educado. Foi prático na cozinha também. Trouxe as coisas rápidas e baratas. Deixa nos comentários pra mim. E já quero aproveitar. Deixa seu like aí. Deixa seu like. Se inscreva. Compartilha. Me siga nas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos pra receita. Que é bem fácil e bem rápida. Aqui, ó. Uma colherzinha de café rasa. De queijo parmesão. Que é opcional, né? E agora o último ingrediente. Que é o fermento. E uma colherzinha de fermento. De café. Vou colocar só um pouquinho mais. Pra ficar bem cheinha. Vamos misturar. Aqui. E está pronta a nossa massa. Vamos usar uma frigideirinha dessa aqui, olha. Pequenininha. Aqui a gente pode untar com margarina. Ou nem untar, tá? Mas eu sempre prefiro untar. E gosto sempre de usar também as minhas mãos. Pra ter certeza que está bem untadinho. E vamos lá. Fogo aceso. Uma treta em cima da outra. Vamos abaixar. Que eu gosto de fazer esses pãezinhos no fogo bem baixinho. E vamos tampar. Daqui a pouquinho eu estou de volta pra virar com vocês. Olha, já deu uma viradinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu virei, gente. Sem mostrar pra vocês. Tá? Ó. Vou deixar agora dourar do outro ladinho. Ó. De um lado já está douradinho. Vamos esperar agora só do outro. É rapidinho. E olha a fofura. E a crocância por fora. Olha. Que beleza, gente. Isso daqui com uma manteiguinha. Com requeijão. Ou fazer mesmo um sanduíche aí. Vou colocar um atum por dentro. Fica tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa eu mostrar a maciez. Ó. Super macio. E... Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.